Eles comentam situações, a pornografia, gente, que pode causar danos devastadores. É um vício que, inclusive, pega personalidades conhecidas mundialmente que revelaram que são viciadas em pornografia. Um assunto também para as pessoas comuns dentro das famílias que costumam, em muitos casos, destruí-las. Desde a pandemia e também com a chegada da inteligência artificial, a pornografia não para de crescer e gerar impactos negativos na vida das pessoas. De acordo com o relatório do Comitê Britânico de Classificação de Filmes, 18% dos adolescentes com mais de 16 anos ativos sexualmente fizeram ou foram solicitados a fazer coisas que viram nos filmes adultos. A pesquisa, feita com 1.100 crianças e adolescentes entre 11 e 17 anos, mostrou que 29% deles já se sentiram mal em relação ao próprio corpo por causa da pornografia. Mas não são apenas esses os reflexos sentidos. Para algumas pessoas, virá algo incontrolável. E mesmo querendo, não conseguem se libertar. É um vício. Famosos como o ator Terry Crews falam abertamente sobre o assunto. Muitas pessoas acreditam que a pornografia e o vício em sexo é exclusivamente o dos homens. Mas Britney Spears e Billie Eilish também revelaram o vício em pornografia. A exposição às redes sociais, principalmente o Instagram, tem reflexo sobre o comportamento sexual majoritariamente masculino por conta dos estímulos visuais. Quando o hábito de assistir esses conteúdos vira algo frequente, acende um alerta. Esse vício pode destruir uma família. Além de muitas pessoas considerarem essa prática uma traição, uma pesquisa mostrou que 19% dos homens que assistem esses vídeos regularmente sofrem de ejaculação precoce. 25% perderam interesse no sexo com a parceira. 31% tem dificuldade para chegar no orgasmo. E 34% tem disfunção erétil. É um assunto, como eu disse antes, que chama a atenção de todos. E a nossa produção tem visto muitos relatos de pessoas que querem salvar o casamento, que querem ajudar os parceiros, mas não sabem por onde começar. Por isso, nós estamos recebendo aqui no estúdio o Thiago Roça, que é psiquiatra especialista no tema e professor da Universidade Federal do Paraná. Professor, quando que a gente percebe que esse hábito pode virar um vício? É, esse é uma coisa que a gente está estudando no momento, né? O uso problemático de pornografia é um conceito muito novo, então nós não temos evidências tão robustas e tão consistentes quando temos para depressão, transtornos de ansiedade, até para o risco de suicídio. Porém, alguns fatores sugerem um uso problemático maior e consequências associadas a esse uso, né? Frequência de uso elevada, quantidade de uso, o tipo de conteúdo que o indivíduo está utilizando. Muitas vezes, né, o sexo real, convencional, já não atrai mais porque o que ele está acostumado a acessar nessas plataformas, esses sites, são conteúdos extremos, né? Algo que a gente chama de tolerância, né? No contexto dos problemáticos de pornografia e principalmente as consequências que esses indivíduos estão tendo no caso de uma epidemia de disfunção herétil em homens jovens, por exemplo, que é um fenômeno nunca antes ouvido, né? E que tem impacto muito significativo nas relações reais e na noção de self e na autoestima desses homens também. Inclusive, né, impacto nos casamentos e nas relações estáveis, nos namoros, né, de longo prazo e isso, por isso, tem se tornado um problema bastante relevante que nós agora, nesse momento, estamos começando a investigar com mais detalhes. A gente tem uma tela aqui que pode mostrar, né, alguns dos problemas causados, né? E tem também a questão das dúvidas. Por que as pessoas buscam a pornografia, mesmo em relacionamentos sérios, casadas com namorados? É da natureza do circuito da recompensa no cérebro, que é uma área do cérebro que é hiperativada pelo conteúdo pornográfico, né? Então, essas imagens, esses vídeos, e agora, muito realistas, né, cada vez mais imersivos, elas desencadeiam uma enchente de certos neurotransmissores, por exemplo, dopamina, que se tornam muito prazerosos, e às vezes mais prazerosos que uma relação real. Por isso que as pessoas tendem ao uso compulsivo e ao uso, entre aspas, viciante desse tipo de conteúdo. Nós separamos alguns prints, né, de relatos nas redes sociais, mulheres pedindo ajuda anonimamente. Olha só, mulher dizendo que é casada há 10 anos e descobriu que o marido é viciado em pornografia, ela não sabe o que fazer, não sabe nem se consegue perdoar, né? Estou me sentindo tão mal, diz ela, ele me pediu ajuda. O homem tem que pedir ajuda quando percebe essa situação pra esposa buscar um atendimento médico? Como é que faz? Ah, sem dúvida. Eu acho que o primeiro passo, assim, dentro de uma relação, pensando que muitos deles não vão conseguir ter uma relação sexual satisfatória, uma atividade sexual satisfatória, numa relação conjugal, e até num relacionamento de longo prazo, é reconhecer pra parceira que talvez seja esse problema, pra que a parceira não entenda que ela deixou de ser atraente pro marido, pro namorado, né, pra parceira, pro parceiro, e a partir disso tentar ambos procurarem o auxílio de um médico, de um profissional de saúde mental, que vai tentar ajudar a reconhecer qual que é o tipo de problema que ele tem, que são vários, né, os problemas associados ao uso crônico de pornografia, né, em muitos dos casos, e a partir daí fazer um tratamento pra quem sabe que ele volte a ter um relacionamento saudável. É, nos relatos, inclusive, nos chamou a atenção quanto isso abala, psicológico, da mulher. Pra muitas é considerado traição, como a mulher ali disse, que não sabe como perdoar o marido, né, mas, olha só, meninas, me ajudem, vi no histórico de celular do meu marido, ele vendo pornografia, sempre à noite e de madrugada, não sei se acontecia antes, se ele apagava ou não, o fato que ele nega, diz que não faz, mas essa relação de conversa, tem que existir, né, tem, tem, a questão ali da, ah, o homem vê pornografia, todo homem vê pornografia, todo homem acessa conteúdo? Eu vou dizer assim, a prevalência do consumo regular de conteúdo pornográfico, tudo sexualmente explícito, é muito grande, mas não é todo homem que vai ter essas disfunções sexuais, esse tipo de problema, né, seja de saúde mental, saúde sexual, associado ao uso crônico de pornografia. Alguns estudos falam, é próximos de 25%, mas, considerando que grande parte da população masculina, jovem, consome esse tipo de conteúdo, 25% é um número bastante significativo, né, É um em cada quatro pessoas. Exato. A gente não sabe bem quais são os fatores que fazem alguém ter mais chance ou menos chance de desenvolver esses problemas, mas o uso elevado, seja em quantidade e frequência, é um fator de risco, sem dúvida, né, e nessas situações, muitas das esposas, namoradas e companheiras acabam descobrindo os seus companheiros acessando esse tipo de conteúdo e, obviamente, se sentindo traídas, né, numa relação como essa. Professor, a gente vai colocar mais um print aqui, mais um relato na tela, daquela dúvida, será que é normal isso? E sempre as mulheres pedindo ajuda às outras mulheres, né, às outras amigas das redes sociais. Mulher também relatando aqui, pegou o marido assistindo o vídeo, que não tem relação sexual com frequência com o marido, mas ele está na internet, sempre que pede o celular para o marido, mais abaixo aqui a gente vê, ele arruma uma desculpa, aí ela tem a senha, mas não pega o celular, né, sem autorização. Como é que lida com essa situação do homem dizendo que não tem acesso ao conteúdo, mas que acessa, que a mulher sabe disso? Sem dúvida, né, assim, a minha avaliação com relação ao uso de pornografia não é moral, né, é a questão científica, né, então, assim, muitos indivíduos não vão ter esse problema, né, cabe a ele dentro do casal saber ou não se eles podem acessar esse tipo de conteúdo e se isso não tiver repercussões para eles, é uma decisão de ambos, né, sem julgamentos morais. Mas se ele tem uma disfunção sexual associada, né, caberia ali, né, abrir o jogo para a companheira, para a esposa, né, porque muitas vezes ele não consegue ter relação com ela e ela se sente excluída por causa disso, né, então, abrir o jogo com ela, tentar reconhecer que, na verdade, o uso dele está sendo um uso problemático e tentar rever possibilidades de tratamento, uma das possibilidades, quem sabe, é tentar se abster desse tipo de conteúdo para ver se ele vai ter uma melhora desses sintomas até então relatados. Professor, obrigado pela participação. Obrigado, Evandro. Fico, a gente é conversa, o relacionamento, ele deve existir entre casal, né, até para buscar ajuda. Valeu. Obrigado. Agora a gente vai para o café do live. O Paraná tem mais de 800 vagas de emprego abertas para trabalhar no Paraná.